Última chamada, última chance pra você entrar no nosso curso de placas radiônicas que vai acontecer neste domingo, dia 2, das 9 da manhã, às 17 horas. Aprender a utilizar 40 placas radiônicas pra 8 horas da sua vida. Ganhar um bastão atlântico com frete incluso ainda na sua casa pra potencializar essas placas. Ganhar também o pêndulo de Orgonite, que voltou porque as pessoas pediram muito, porque tá maravilhoso esse pêndulo. As 40 placas em PDF, o tabuleiro seletor, onde você vai aprender a atuar de forma precisa em cada uma das situações que você quer tratar. A postila, todo o material dos slides. Gente, esse curso tá incrível, vai ficar na plataforma durante um ano pra você ver e rever quantas vezes quiser. E você ainda ganha o curso de radiacesia gravado e a repescagem do curso de radiacesia no dia 16 de junho e também um domingo. Então, clica em Saiba Mais ou clica direto no link que vai aparecer aí e aproveite essa chance, porque é a última chamada. Ah, e temos também um bônus extra, uma egrégora só pro pessoal do curso de placas radiônicas, pra gente trabalhar a energia e o equilíbrio de vocês. A gente te espera neste domingo. Clica e venha se expandir. Tchau.